É, você tinha começado a falar aqui do Silvio Santos, do Rodrigo Faro... Você sabe que o Rodrigo Faro gravou, né, um filme fazendo o Silvio Santos. É... Um filme? É, vai ter um filme sobre a vida do Silvio Santos. Nossa! Quem faz o Silvio Santos é o Rodrigo Faro. É, e agora, terça-feira, saiu, tipo, o trailer do filme. Esse filme só vai estrear em setembro. Tá. Tem gente que não achou o Faro parecido com o Silvio. Eu achei. Você achou? Eu achei. Tá? Aí, o que que acontece? Antes dele gravar esse filme, o Faro foi até o Silvio Santos pedir autorização pra fazer o filme. E ele falou que esse filme ele fez em 40 dias. Nossa! Mas demorava ali horas pra ele se transformar em Silvio Santos. Rodrigo Faro, pra quem não sabe, gente, ele começou a vida como ator mesmo, tá? Exatamente. Sempre foi um bom ator e tudo. E agora voltou só pra fazer o Silvio Santos. Vai ser legal. E a família autorizou? Tudo! É autorizado. Ah, tá tudo certinho. Esse filme é do Silvio Santos. É do Silvio Santos, né? É autorizado pelo Silvio Santos. Sobre a vida do Silvio. Sobre a vida do Silvio. Nossa, que honra, hein? Já pensou? Gostei. É setembro. Ele ficou emocionado. Em setembro vai estrear. Vamos aguardar, então. Agora, se tem uma coisa que é boa, é que amanhã tem mais Manhã Show, a partir das nove da manhã, na nossa quinta-feira. Se sentir saudade, é só seguir a gente nas redes sociais, arroba Cacá Novela, com um montão de fofoca, arroba Tatá Locutora. Segue a gente, vai lá no YouTube, vai no Instagram, vai em tudo que você acha a gente, tá bom? Vai lá, acompanha a gente que nem novela, hein? Isso, por favor, não desgruda, não. É.